No tag de volta, aí galera, vamos pra mais um vídeo, a informação da noite, Renato Portaluppi, isso mesmo, gurizada, vamos falar de novo de Renato Portaluppi, porque esse empate de esporte zero, Grêmio zero, ficou muito, muito mal visto a entrevista coletiva de Roger Machado. O que que acontece? A gente viu ontem, até tem aqui no canal o vídeo da coletiva, eu falando sobre a coletiva também, cara, o Roger tá perdido, ele e o Denis Abraão não sabem, não sabem o que está acontecendo com o Grêmio, pra eles tá tudo lindo, tá magnífico, empatar, tá ótimo, não estamos jogando nada e tá tudo lindo. E isso não foi visto com bons olhos, e o nome de Renato Portaluppi está muito próximo após esse empate. Informação do Sérgio Boaz, da Rádio Bandeirantes, era de que, com uma derrota, uma possível derrota do Grêmio contra o Esporte, poderia ocasionar a demissão do técnico, o que não aconteceu ontem. Porém, como esse empate foi muito mal visto, também deixou o técnico Roger numa corda bamba. O que pode acontecer é, Roger ser demitido a qualquer momento, e Renato Portaluppi fechar com o Grêmio. Já foi dito, já foi dito aqui no canal, já foi dito também, por outras pessoas, no meio, que Roger é demitido, mas apenas com o Renato Portaluppi assinando o contrato. É o único nome pra esse momento do Grêmio. Não tem nenhum outro técnico que possa fazer algo diferente do que o Renato. O Renato, por ele já ter o conhecimento do Grêmio, já ter os funcionários que trabalham no Grêmio, não só jogadores, mas o pessoal ali da comissão técnica, os funcionários em geral. Todos eles, Renato tem o controle, ele tem amizade, trabalha bem, ele motiva os jogadores, é um treinador ímpar hoje. Ainda mais pro Grêmio, ele é um treinador que foi feito pra treinar o Grêmio, pra ser glorioso no Grêmio, com o Grêmio. Já vieram falar uma vez que eu pedi a saída do Renato, eu nunca pedi a saída do Renato, eu nunca pediria. O momento que ele achasse que era o momento dele sair, ou que o Grêmio achasse que era o momento dele sair, ia sair e pronto. Eu não jamais ia pedir pra ele sair. Renato Portaluppi! Cara, a gente teve os melhores anos com um treinador, desde 2016 até 2020 ali, foi com o Renato. Por que a gente ia querer que ele saísse? Porque ele teve algumas derrotas, algumas eliminações? Cara, isso é normal, isso vai acontecer com qualquer treinador. Mas ser eliminado em perder numa final de Copa do Brasil, ser eliminado em semifinal de Libertadores, deixar de ser campeão brasileiro, perder por poucos pontos. Cara, pra mim, essas derrotas, essas derrotas têm a grandeza do Grêmio. Agora, a gente ficar se contentando com um empate contra o Sport, perder para o Cruzeiro. Cara, não tá certo isso, velho. Não tá certo isso. O Grêmio é muito maior do que isso. Tomar um baile ali do Novo Horizontino. Ganhamos a partida, ganhamos, mas tomamos um baile. Guarani, CRB, só jogos ridículos que o Grêmio fez. E essa vergonha a gente não passava com o Renato. A gente batia de frente com Palmeiras, Flamengo, Corinthians, times de primeira divisão. Enfim, gurizada, a informação é essa. É o Sérgio Boas, da Rádio Bandeirantes. Dei os créditos aqui. Vamos aguardar o desfecho dessa novela, o que vai acontecer no decorrer da semana. Deixa o like, te inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço, falou, fui!